Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FNN Esportes, o seu canal de notícias do Flamengo. Antes de começar, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal para clicarem no botão abaixo escrito, inscreva-se! Sua inscrição é muito importante para o canal. Um assunto tem sido muito comentado, mas também não aconteceu, que seria uma reunião de lavagem de roupa suja. Infelizmente não houve essa reunião em que todos se trancariam em um quarto para resolver os problemas internos do time. Seria ótimo se isso acontecesse, pois resolveria as questões e acabaria com as polêmicas que atrapalham o time. Mas infelizmente não aconteceu, pode ser por causa do foco na semana do Flamengo e Fluminense decisivo pela Copa do Brasil. Essa é uma das principais notícias relacionadas ao Flamengo até o momento. Até a próxima nação!